Música Treinado na arte de iludir Nos bailes estamos assim É cinco damas de vermelho E cinco mulheres pra mim É cinco damas de vermelho E cinco mulheres pra mim Eu encostei de naveira Foi aí que tudo mudou Vários me olhavam Teve uns que até gravou Eu era a atração Mas que situação era aquela A loira me parou e falou que eu era a vida dela Com a rua e com a tentação Disse que eu tinha mó moral Com a morena é só resumo Partimos pro litoral Eu não pensei duas vezes Vou levar todas três Escolhe a cor das nave Que agora é com vocês Escolhe a cor das nave Que agora é com vocês Treinado Treinado na arte de iludir Nos bailes estamos assim É cinco damas de vermelho E cinco mulheres pra mim É cinco damas de vermelho E cinco mulheres pra mim É cinco damas de vermelho E cinco mulheres pra mim Treinado na arte de iludir, nos bailes estamos assim É cinco damas de vermelho e cinco mulheres pra mim vem Eu encostei de naveira, foi aí que tudo mudou Vários me olhavam, teve uns que até gravou Eu era a atração, mas que situação era aquela? A loira me parou e falou que eu era a vida dela Com a rua e com a tentação disse que eu tinha mó moral Com a morena é só resumo Partimos pro litoral Não pensei duas vezes, vou levar todas três Escolha todas na vez Agora é com vocês Escolha todas na vez Agora é com vocês Treinado Treinado na arte de iludir, nos bailes estamos assim É cinco damas de vermelho e cinco mulheres pra mim É cinco da made vermelho e cinco mulheres pra mim É cinco da made vermelho e cinco mulheres pra mim É cinco da made vermelho e cinco mulheres pra mim